Ministério Interior continua a apela para o Comando Município no Comando Unidade. Ato identifica membro Polícia NB SIDAUX, a Rússia Organização Arte Marciais no Arte Rituais. Ministro Interior Francisco Guterres, atuação Tunei. A FEM participa em cerimônia entrega tributo Arte Marciais no Arte Rituais, se membro Unidade Polícia Marítima e a Quartel Unidade Polícia Marítima, segunda-feira, semana. Francisco Guterres, atuação Tunei. Comandante tem que identificar membro NB SIDAUX entrega tributo Arte Marciais no Arte Rituais, ter o prazo do Ministério Interior, Rassai. Também membro Polícia NB, a cumpre o rodo de entrega tributo no SIDAUX, a Organização Arte Marciais, mas o governo SIDAUX, a instituição PNTL. Comandante tem que identificar membro necessário para a CIDAUX, potencializar a CIDAUX, a Unidade Polícia Marciais e a uma oficina por aqui, se questionarem que solicitam o reto do Ministro Municipal. E o governo SIDAUX, até o representante dos países, comandante SIDAUX e, comandante FEMP, que a gente tem que identificar de membro comando de ricochetes no Arte Ritual. A gente tem que identificar ela, mas que a gente tem que identificar ela quanto o governo SIDAUX e. A gente tem que identificar elaски porque ela é criativa. O Comandante-Geral Penitelli e o Comissário-Geral Enrique da Costa Atetem orientando o Comandante a tocar o exercício macaz, não se convence membro polícia a entrega atributo à organização. O Comandante-Geral Penitelli e o Comandante-Geral Enrique da Costa Atleta, que é manufaio na Unidade de Polícia Marítima. Jubinal da Silva, RTTL.